Nós somos o GFAC, o grupo de etnografia e folclore da Academia de Coimbra. Fomos criados em 1966 com o objetivo de estudar, divulgar e, de certa forma, reinventar a cultura popular. Não somos um grupo apenas de teatro, dedicamos-nos a outras vertentes artísticas, como a música e a dança, para além de todo um trabalho de investigação e recolha. Sim, nós participámos pela primeira vez no Fatal em 2007, salvo erro, com A Água Dorme Noite, que era um espetáculo geral, precisamente um espetáculo que congregava as diferentes formas de expressão artística que o GFAC trabalha, o teatro, a música e a dança. E, por causa disso, no fim da nossa atuação, houve uma discussão muito interessante com o público e com os organizadores do festival sobre se era justificado termos levado este espetáculo ao Fatal, porque o Fatal era um festival-teatro e aquilo não era teatro. E depois houve imensa polémica, no fim, que deve ter ocorrido bem para o lado de GFAC, porque depois, nos anos seguintes, fomos sempre convidados para ir ao Fatal. E, em 2012, ganhámos o prêmio do público com uma peça que apresentámos que se chamava Bicho, Gente e Outros Quebrantos. E, atualmente, por conta do confinamento, também o teatro do GFAC tem se reinventado. Então, a gente tem estudado o que é um ensaio de teatro online, para além disso, quando a gente pode se encontrar é sempre com algumas restrições. No geral, os ensaios do teatro são sempre abertos a todo mundo que queira participar, por conta da pandemia, a gente tem limite de participação. Mas o que é muito bonito durante essa pandemia é a capacidade que o GFAC teve de dar uma resposta, e uma resposta criativa. Eu acho que daí vem essa questão de reinventar. O GFAC é aprendizagem, coletividade e reinvenção. e você vai mesmo clean-o que estáanguardante você expressando com a madура. e eu منEC. E a bola da cabeça pegada ao final. Obrigado.